Bom dia, meus amores de YouTube, aqui é a Lili Fastway com mais uma novidade. Folha de alumínio para fogão Consul. Seja pouco, quatro pouca. Por que eu uso, meus amores? Por que o óleo deforma muito a mesa do fogão Consul, que ela é muito sensível. Qualquer produto químico mancha ela. Qualquer gotinha de H2O mancha ela. Então veio uma resenha nessa mesa. O fogão é ótimo, muito bom. Tá de parabéns, mas só a mesa ficou na resenha. Entendeu? Eu coloco, gente, aqui ó. Eu coloco, de 15 em 15 dias eu troco. Entendeu? Eu coloco duas folhas de cada lado, de 1,20m, pode ser 1,30m, dependendo da gordura que você vai jogar do lado do fogão. Aqui eu furo com a pontinha da faca. Aqui eu encaixo. Aqui não pode ficar resíduo de alumínio. Modo incêndio. Solta uma pressão de fogo. Tente sempre, quando furar, puxar as folhinhas para aqui, para as bordinhas. Para que não cause incêndio, viu? Meus amores. Se você está gostando do meu canal, dê seu like. É a engenhoca de dona de casa. Ele fechou ele, mas é uma ideia de cozinha. Entendeu? Faz muitos anos que eu tinha essa ideia. Só que, agora, depois que eu comprei o fogão, foi que ela veio a retornar, né? A gente quer mãe que não ocupa a cabeça com venda, com criança e geralmente a gente esquece, né? Mas é uma ideia maravilhosa para vocês que trabalham dia a dia, tem uma família grande aqui, ó. Você pode colocar três, três do lado para criar mais volume, para evitar a gordura. Ajuda bastante. Eu acabei de jogar uma no lixo agora, cheia de gordura, viu? Toda suja. É ótimo. E aqui, gente, ele é muito bom, ó. Vocês colocam atrás também, ó. Porque as brechinhas dele, botando aqui as catitas, os ratos, não entram. Entendeu? Ele está de parabéns. Ele tem buracos muitos, os buraquinhos muito, muito pequenos, ó. Eu coloco assim, ó. Só tiro quando vou assar o bolo, ó. Quando eu vou assar o bolo, eu tiro. Tiro lá de dentro. Onde tem brechinha, eu tampo com papel alumínio. Entendeu? É ótimo, gente. Evita as catitinhas e já o ferro do fogão. Viu? Um feliz domingo para todos vocês. Se vocês gostaram da ideia, deixe o like. É fogão limpo, 15 dias até o mês, viu? Vocês podem colocar até maior assim ali que é. Que você vai cortar, vai passar a tesoura, corta com a tesoura. Entendeu? Se você quiser aqui embaixo, você põe embaixo. A casa, às vezes, a cozinha, a pia derrama muita água sobre o fogão de lado. Você pode também colocar a folha bastante grande até arrastar no chão. Se o seu fogão é muito, pega muita gordura de um lado só e você também serve também para cobrir de lado. Lembrando que de 15 em 15 dias tem que trocar, né? Dependendo do movimento da casa, né? Até de 8 a 8 dias trocar as folhinhas. Eu adorei. A minha eu troco, às vezes, de mês, de 25 dias. Entendendo? Se você gostou do meu canal, dê seu like e muito obrigada. Feliz domingo! Feliz domingo!